Atenção CranzaBec Ao top de 4ад já vai! Jazja! É rav фильм da de grã mesmo! Ae gurizada ah! Indo pro sexto volta de pedal nº 6 dessa vez eu não vou bater nessa porra desse ferro E o serve já tava no outro Ah, torci o pé, dessa vez eu estou de buzininha, o alemão também, está todo mundo aí. Daí alemão! Mike está com uma relíquia, minha calói sezinha, minha calói sezinha, o alemão está aí com um cornetão dele, vamos mostrar a bagulhizada da corneta do alemão, pode crer. Nossa sexta volta de pedal, número 6, está patrocinada pelo Texaco, o Texaco nos patrocina, não sei, esse é o Cainaba, quem não conhece, cadê teu pedal preto? Não sei o nome, mas está participando do vídeo já, quebrou o quadro do meu pedal, não, filma isso aqui, quebrou o quadro da minha bicicleta, furou meu pneu, furou meu pneu agora. Ah, vai de f***, deu, vamos embora, liga o som que não dá nada. Já está filmando? Filmo já? Calca esse bagulho aí de novo. Pão no cu, mais dois pau no cu, que dá cinco pau no cu, tudo embolado ali. Mais 30 pau no cu, que dá uns 30. Mais 30 pau no cu, que dá uns 30. Mais 30 pau no cu, que dá uns 30. Caçando o ovo. Vá, 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 vá. Alguma coisa a declarar aí, querido? Oi. Boa declaração. Boa declaração. O que é que acabou de ser? O que é que acabou de ser? Ah, foi... Foi aqui que eu caí. A! A! O pneu do Michel, se fudeu. Ah, ô meu, vamos pro mar, tirando a onda de sabaleta, cara. Vamos? Ah, só pra ser. Estourou aí o Rojão. Sempre estoura um pneu, velho. A Pirelli não tá nos patrocinando, por isso que a gente tá mal de pneu. Que arco. Os gorilhas da puta estão lá em cima já. Ó o boletinho, ó. Momento de raiva do Michel. Porra Michel, como é que tu consegue fazer isso? Tá virado? Estou mais no escuro. Nossa sexta volta de bike número 6. Acabou aqui, né? Que essa merda furou o pneu. Agora nós vamos ir pela Ferreira Viana. Lá no Big, lá. E é isso aí, né? Nós vamos se fuder caminhando agora. Sempre furo o pneu de alguém. Uau. Antes de uma grande discussão. E ter sido tirado no para o ímpar. Nós resolvemos voltar pra onde viemos. E ainda bem que viemos com uma monareta. Porque pelo menos assim ela vai levando. E aí, camada de puta. E aí, Grisada. Mostra. Filma meu tipo aqui, ó. Ah, muito pequeno. Não aparece na câmera. Nem no computador. Tão grande que é. Tá da frente ali, ó. Olha o alemão. Olha o Renato aí, levando a porcaria da bicicleta. Ah, meu vela puta! Muito cansativo, a gente sabe a pé. De novo? Pela segunda vez? Que segunda? Acho que é a terceira já. O cara sempre se foge de luz. Ou alguém cai ou fura o pneu de alguém. Já viram isso? Olha lá o Mike lá de braço aberto. Olha lá o Mike Titanic. Mike Titanic. Caiu, fecharam o bagulho atirado. Os bonecos são f*****. Eu tava indo assim, mulher de madeirinha. Ele mexeu. Ficou quietinho. Como o bicho dos bonecão. Porra! Desculpa aí, amigo. Esse vídeo vai ficar f*****. Vai ficar bom. Aê, Grisada se f***** na levar o pedal. Vamos se f*****. Olha o pedal caindo. Estão rebocando o pedal aí. Aê, Grisada! 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 A parte que metade do grupo se separa. Agora de seis pau no cu com três pau no cu fica sete pau no cu. Os sete pau no cu vão pra baia. Essa falha é minha. Essa falha é minha. Eu sei. É a tua conta, aquela tua fórmula de Bhaskara que tu me ensinou. Aê, Grisada! 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 Nós estamos andando em um quilômetro e meio por segundo, esse é um pêloz-o! Foleu! Se nós formos embora agora, a gente vai tirar a chuva do c***. Olha aqui, olha aqui a velocidade, que babule! Cheiro de Eva Tris desde a veira pro Grisada. É, dá alegria, meu! Desta aí que está o jogo. Aqui aí, a gente tem um paramento Puta merda, guerreiro O Sexta Volta de Pedal foi patrocinado por todos aqueles patrocínios Que nós patrocinaremos aquela patrocinação O Sexta Volta de Pedal Foro, a gente pode